Olá, boa noite. O Ponta Verde Notícias está no ar. E você vai ver na edição de hoje, jovens denunciam alunos do curso de formação da PM por agressão. Foi um trauma que ficou. A partir do momento que eu vejo uma viatura, pra mim, acabou. Meu coração já acelera, eu começo a suar frio. Professor acusado de praticar estupro de vulnerável há oito anos é preso. E ele, sob o pretexto de realizar uma avaliação física nessas crianças de oito anos de idade, as levou para uma sala e lá colocou a mão dentro da calcinha delas. E a Arsal esclarece áreas de atuação e explica como o cidadão pode solicitar serviços. A Arsal, além de fiscalizar o transporte intermunicipal, também é responsável por fiscalizar o gás, a energia e também o saneamento em todo o estado. Seu resumo dos fatos mais importantes desta segunda-feira, 28 de agosto, já está no ar. Três jovens denunciaram um grupo de alunos do curso de formação da Polícia Militar por agressão ocorrida no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió. As vítimas relataram que foram espancadas, xingadas e que até um aparelho de som teria sido furtado pelos agressores. O caso foi parar na delegacia. Este jovem conta que estava com mais dois amigos na Praia do Sobral, após uma sessão de fotos, quando foram abordados e agredidos, de acordo com as vítimas, por alunos do curso de formação da Polícia Militar. A gente estava rindo no momento, mas a gente estava rindo por causa da sessão de fotos que a gente fez, porque tem algumas fotos que ficaram engraçadas. A gente estava rindo, só que a gente estava rindo focado no celular. Mesmo assim, fomos agredidos e eles disseram que estávamos rindo deles, zombando deles, sendo que foi uma coisa que a gente não chegou a fazer em nenhum momento. Eles me fizeram deitar no chão, pisaram nas minhas costas para que eu não me levantasse e começaram a distribuir chutes e murros na minha costela. Além de me fazer comer o cigarro, porque não acharam nada com a gente, aí ficaram revoltados com isso. Além do constrangimento que me fizeram passar, porque colocaram um cachorro que estava no cio em cima de mim e me fizeram deixar que o cachorro fizesse tudo que quisesse fazer comigo, por quê? Senão eu iria apanhar mais e tinha um rapaz lá que estava, que dizia que estava armado e tinha alguém armado lá realmente, que estava ameaçando a gente a constante momento de levar tiros, caso reagisse ou caso tentasse levantar a cabeça e ver ou tentar identificar algum deles. O fotógrafo teve o celular destruído. Ele afirma que desmaiou durante o espancamento. Me deram um chute nas costas, que eu já caí de cara no chão e já puxaram o meu cabelo. Quando puxaram o meu cabelo, falaram umas palavras sobre minha cor, sobre sexualidade e pronto, desferiram o primeiro tapa no meu rosto e foi que eu desacordei. Além do material de trabalho danificado, a vítima denuncia furto de uma caixa de som. Quando a gente está se desconstraindo, vendo as fotos, tirando as fotos, a gente ouve música. Só que nesse momento, quando eu já estava, me acordaram para me dispensar e eu fui voltar para pegar minhas coisas que eles tinham espalhado. Aí cheguei no mesmo local, estava tudo espalhado no chão minhas coisas. Aí quando eu vi, já vi o meu celular assim e fui olhar minha bolsa para pegar minhas coisas. Aí não encontrei a caixinha. Quase uma semana depois das agressões, as marcas e as dores são sentidas até hoje pelos rapazes. Eles fizeram de tudo, eles me chutaram, eles me deram tapas na cara, murros, entendeu? Minhas puxelas, até hoje, elas estão doloridas por causa dos chutes e dos murros. Foram diversas e diversas as agressões. Tingamentos também, questão de racismo, homofobia, intolerância religiosa. Uma par de crimes assim que eles cometeram. O caso é acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. A gente colheu o termo deles e vamos passar agora para as autoridades. O Ministério Público, o Delegado Geral, para que eles façam a apuração e as medidas cabíveis. As vítimas fizeram exames de corpo de delito e boletim de ocorrência. Foi um trauma que ficou. A partir do momento que eu vejo uma viatura, para mim, acabou. Meu coração já acelera, começa a suar frio, começa a me tremer, porque é realmente um trauma que ficou, um medo. A única coisa que eu queria, no meu caso, era a justiça e a exerção de todos eles. Porque se eles fizeram isso agora, já demonstrado que não tem capacidade psicológica e mental para lidar com toda a carga que a profissão vem a jogar em cima deles. Justiça. Quero também, quero meu material de trabalho ressarcido, mas também justiça. Nossa equipe entrou em contato com o comando da Polícia Militar e, por meio de nota, a corporação afirmou que não compactua com desvios de conduta, excessos ou agressões praticados por policiais. Essa regra vale também para o curso de formação de praças. Quanto ao caso abordado pela reportagem, até o momento, nenhuma queixa ou denúncia foi formalizada na Corregedoria da Corporação, segundo a nota. A partir da denúncia formal, um oficial da PM será designado para apurar minuciosamente as circunstâncias do caso. Um atleta morreu após ter um mau súbito durante uma competição de handsurf na praia de Jacarecica. Vila Elton Luiz Ricardo dos Santos tinha 57 anos e ainda chegou a receber atendimento de socorristas do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O esportista foi um dos fundadores e incentivadores da prática do handsurf em Alagoas e participava da segunda bateria da categoria Master do Alagoas Open de Handsurf. A competição foi cancelada e, de acordo com a organização, vai ser retomada em outra data para homenagear o atleta. Ficam aqui os nossos sentimentos para toda a família. A polícia cumpriu um mandado de prisão contra um professor de 40 anos, acusado de estupro de vulnerável contra duas crianças. O crime foi cometido em 2015, quando as vítimas tinham 8 anos de idade. Evandro Amorim, conta esse caso para a gente. Taline, o professor de 40 anos foi localizado e preso. Ele é acusado de ter cometido um crime em 2015. Ter abusado pelo menos de duas meninas que, na época, tinham apenas 8 anos de idade. O doutor Igor vai contar para a gente os detalhes desse fato terrível, doutor. Exatamente. Mais uma prisão realizada pela DEIC, através da equipe de capturas, onde fez uma investigação para localizar esse indivíduo que estava foragido. Ele foi localizado aqui na cidade de Maceió e foi preso. O crime ocorreu em 2015, quando ele era professor de educação física de uma escola e ele, sob o pretexto de realizar uma avaliação física nessas crianças de 8 anos de idade, as levou para uma sala e lá colocou a mão dentro da calcinha delas e ficou acariciando suas partes íntimas. Isso configura o crime de estupro de vulnerável. Ele foi julgado e condenado por esse crime e pegou uma pena de mais de 16 anos de reclusão. Agora ele foi preso e está à disposição da justiça para cumprir a sua pena. O que é um alívio para os pais. Muito obrigado, doutor, pelas informações. E olha, outros dois casos envolvendo menores chamam a atenção. Um caso ocorreu no bairro Cidade Universitária. Um avô teria colocado para fora o órgão genital e teria mostrado para o neto. Uma pessoa viu e aí o caso foi parar na polícia. O homem passaria por uma audiência de custódia, mas irá responder por ato libidinoso. Já um outro caso envolvendo um cadeirante. O cadeirante teria praticado gestos obscenos contra uma criança. Uma pessoa viu, acionou a polícia e também avisou a mãe da criança. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por importunação sexual. O cadeirante permanece preso. A gente volta ao estúdio com você, Ita. O Supremo Tribunal Federal determinou a adequação do número de parlamentares nas bancadas federais, de acordo com o censo de 2022. Com isso, Alagoas vai perder uma cadeira na Câmara dos Deputados e três deputados estaduais. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Thaline. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal em fazer alterações nas cadeiras das bancadas federais e estaduais, de acordo com o censo de 2022, já vem movimentando os debates aqui na capital federal. De acordo com essa determinação, Alagoas perde uma cadeira em relação à Câmara dos Deputados, saindo de nove parlamentares para oito. Além disso, na bancada estadual, Alagoas também perde. Sai de 27 deputados estaduais para 24, perdendo três vagas na Assembleia Legislativa. Além de Alagoas, outros três estados ganham e perdem em relação às bancadas federais. Quem perde, além de Alagoas, é Bahia, que sai de 39 para 37 deputados. Paraíba, sai de 10 para 12. Pernambuco, sai de 25 para 24. Piauí, perde duas vagas, sai de 10 para 8. Rio de Janeiro, sai de 46 para 42 deputados. E Rio Grande do Sul, sai de 31 para 29. Em relação às bancadas estaduais, Alagoas, como eu já falei, perde três deputados. Bahia perde dois, Paraíba perde seis, Pernambuco perde um deputado. Piauí perde seis, Rio Grande do Sul perde dois e Rio de Janeiro perde quatro deputados. Em relação às bancadas federais, Amazonas ganha duas vagas, Ceará ganha uma, Goiás ganha uma vaga. Minas Gerais, Mato Grosso também ganham uma cada, Pará ganham quatro vagas e Santa Catarina ganha quatro vagas. Já as bancadas que ganham são as mesmas na bancada federal. Amazonas ganha seis deputados estaduais, Ceará, Goiás e Minas Gerais um cada. Mato Grosso ganham três, Pará quatro e Santa Catarina quatro deputados estaduais. Essas mudanças devem ser feitas até 2025, quando a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas deverão elaborar projetos de lei complementares para que com isso hajam essas alterações. Os parlamentares já começam a pensar na possibilidade de uma proposta de emenda constitucional para tentar ampliar o número geral de deputados, saindo de 513 para o número necessário para conseguir acomodar as alterações feitas através do censo de 2022. Caso, até 2025, esse projeto de lei não seja elaborado pelos parlamentares, fica sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral fazer essa redistribuição e acomodar os números de parlamentares nas bancadas. Volto com você, Italine. Obrigada, Fernanda. Então, só repassando, a bancada federal, um a menos, e bancada estadual, três a menos, valendo para o nosso estado, Alagoas. Pessoal, olha só, Fábio foi até a sede da Nacional G3 aqui em Maceió, que fica localizada no edifício The Square Park Office, no bairro da Jatiuca, na antiga Avenida Amélia Rosa. Acompanhe agora comigo essa visita super especial. Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, antiga Avenida Amélia Rosa, The Square Park Office. Sabe onde eu estou? Eu estou aqui no escritório Unidade Maceió da Nacional G3. Quem é? E o que é a Nacional G3? A Nacional G3, ela é uma assessoria financeira especializada em referência e negociação de parcelas de contratos bancários. Nós estamos no mercado hoje há mais de 12 anos, estamos presentes nas principais cidades do Brasil, colecionando aí inúmeros casos de sucesso. A nossa empresa, ela atua no mercado justamente para ajudar os nossos clientes a se organizar financeiramente, se reabilitar no mercado de consumo, principalmente aquele cliente que não consegue pagar suas dívidas, não sabe como é que vai fazer, então estamos aqui na cidade de Maceió. Faz o seguinte, vem fazer uma visitinha aqui, estamos aqui na antiga Avenida Amélia Rosa, no bairro da Jatiuca, vem conhecer, vem entregar aí o seu problema para toda a equipe aqui da Nacional G3, que todo mundo resolve, você vai voltar a dormir. Vem para a Nacional G3. Eu e você já sabemos o que fazer para sair do sufoco, é seguir a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento Financeiro é com a Nacional G3, anota aí 0800-888-3211. O Cine Maceió está com mais de 50 oportunidades de emprego nesta semana. Dentre elas, há vagas para auxiliar de escritório, pintor, engenheiro mecânico, servente, entre outras. Você pode enviar seu currículo através do site, anota online.maceió.al.gov.br, está aí na sua tela, ou presencialmente na sede do Cine Maceió, que fica localizada no Shopping Popular, no centro da capital. Das 8 da manhã às 4 da tarde é o horário de funcionamento. Para outras informações, você pode ligar para o 0800-082-6205, está aí na sua tela também, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anota o número 829-8879-1919. E ainda falando de emprego, o Cine Alagoas tem 208 vagas de trabalho disponíveis para os mais variados níveis de escolaridade. Sendo que cerca de 50 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Quem se interessar, pode mandar o currículo para o e-mail cinealagoas.al.gov.br, informando a vaga pretendida no assunto do e-mail. Para entregar o currículo pessoalmente, é só procurar alguma das unidades do Cine, espalhadas por todo o Estado. Para saber onde ficam, é só acessar o site trabalho.al.gov.br. Está aqui embaixo. Você sabia que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, a Arsal, atua em outras áreas, além do transporte público intermunicipal? Quem conta para a gente quais são essas áreas é o Evandro Amorim. A Arsal, além de fiscalizar o transporte intermunicipal, também é responsável por fiscalizar o gás, a energia e também o saneamento em todo o Estado. A Camila vai explicar para a gente sobre as ações que estão aproximando a Agência do Público, não é, Camila? Exatamente. E para passar para os telespectadores, nesta terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, nós estaremos em Santana do Ipanema, lá na Praça Matriz da cidade, para explicar para os usuários justamente isso, que nós temos essas quatro áreas que nós fiscalizamos e regulamos. Muitos só não conhecem pelo transporte intermunicipal. Então, estaremos lá para explicar como formalizar uma denúncia, por exemplo, como tirar uma dúvida, dar uma sugestão. Vários usuários ainda não sabem quando ou como procurar a agência. E estaremos lá para explicar e estar à disposição de cada um. Vamos trazer um exemplo aqui? O saneamento básico, por exemplo. Muitas pessoas não sabem que nós fiscalizamos, e nós fiscalizamos em todo o Estado. Em 86 municípios que têm feita concessão ou têm contrato de demanda com a casal. Então, nós fiscalizamos e regulamos esses 86 municípios. Alguns usuários não sabem ainda onde procurar, qual órgão procurar. Então, ele formaliza primeiramente a denúncia na sua concessionária, seja qual for, da sua região. Se não tiver resposta, se não sentir satisfeito, procurar a SAL. Nós temos uma ouvidoria, que é o 0800-284-0429. E temos o site, assal.al.gov.br. Por meio desses dois comandos, eles podem denunciar, sugerir, tirar dúvidas. E também, lá em Santana do Ipanema, amanhã, estaremos pessoalmente com os técnicos de todas essas áreas, com equipamentos que nós usamos durante as fiscalizações. E cada um poderá ter a sua dúvida, escutar do nosso técnico, o nosso trabalho, conhecer um pouco mais a agência. Muito obrigado pelas informações. Portanto, o convite está aí. Está feito. A gente volta ao estúdio. E neste fim de semana, profissionais da Comunicação de Alagoas participaram de um evento de aperfeiçoamento sobre a linguagem jornalística na reportagem cinematográfica. Foi um momento para profissionais da comunicação alagoana aperfeiçoarem os conhecimentos. A gente tem um conhecimento a mais, mais técnica, para entregar um produto de mais qualidade para o telespectador. O seminário, intitulado A Linguagem Jornalística na Reportagem Cinematográfica, foi organizado pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado, em parceria com a produtora VTK, a Secretaria de Estado de Comunicação e o Sindicato dos Jornalistas de Alagoas. A gente tem o interesse de manter os profissionais numa qualificação continuada, ou seja, fazer com que o profissional, e nesse caso o repórter cinematográfico, ele esteja em dia, esteja atualizado com o que está acontecendo no mercado. Profissionais renomados como repórteres cinematográficos, editores de vídeo e fotógrafos compartilharam experiências que acumularam ao longo da carreira. Uma troca de informações, onde todo mundo sai ganhando. Esse profissionalismo, como fazer uma imagem, como editar uma imagem, como enquadrar uma imagem, Então, a FOC, cada dia e cada ano que passa, a gente traz mais profissionais para fazer o que? Atualizar essa gente. Quando a gente vem fazer um curso, vem buscar melhorar a nossa qualificação, a gente consegue sim entregar para a sociedade o melhor da imagem, o melhor do nosso trabalho, porque a gente se dedica tanto para oferecer esse melhor para a sociedade. Informação e conhecimento são sempre bem-vindos. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ao longo desses 15 dias em que a Estela Nascimento esteve de férias, amanhã ela retorna ao telejornal. Eu volto para a minha função na reportagem, mas olha, é sempre um prazer. Um beijo, você fica agora com o SBT Brasil e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho